Olá amigos que acompanham o meu canal, Alcer Arruda. Hoje eu vim aqui para trazer um fruto do cerrado, uma árvore do cerrado, que tem poucos estudos sobre ela. Essa arvorezinha aqui, pessoal, essa aqui, o nome vulgar dela, nome popular, é a pindaíba, embira, embiriba, embireira, pimenta de macaco, cortiça. Então são vários, são esses nomes que a gente conseguiu encontrar da xilópia brasilienses. Olha aí, pessoal. Então é a xilópia brasilienses. Ela é da mesma família da pimenta de macaco, a xilópia aromática. No meu canal, eu vou deixar a descrição do outro vídeo que eu fiz, da comparação da xilópia brasilienses, que é essa aqui, com a xilópia aromática. Está aí. Nós estamos no estado de Goiás, na cidade de Aragoiania, e aqui a gente encontra a xilópia brasilienses, que dá esse frutinho bem interessante. Ele não é comestível, porém, ele é usado como condimento. E em questão de estudos da internet, eu consegui apenas um estudo, nas pesquisas pela internet, apenas um estudo do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos quais eu deixo aqui o meu abraço e aquele apoio nas pesquisas. Então, pessoal, quando a gente fala em nomes vulgares, por exemplo, a gente fala, ah, isso aqui o pessoal conhece por pindaíba. Pindaíba, ela parece um araticum, parece uma pinha, né? Ela, só que ela é vermelha. Então não dá para a gente ficar utilizando nomes populares, devido ao fato de terem vários outros, né? Que nem a cortiça também, ela parece o araticum. Falar que essa aqui não pode, essa aqui é a xilópia brasilienses, tá, pessoal? Então, ela é da família anonácea e que é diferente das piperáceas, tá? Ela não é uma piperácea, apesar dela ser um condimento, tá? Ela é da família das anonáceas, tá? E a xilópia brasilienses. Vamos, ora, mostrar aqui para vocês. Olha só os detalhes aqui. Ela é uma árvore com folhas semi-alternadas, olha só, tá? Semelhante à xilópia aromática, semelhante à pimenta de macaco. O tronco, ele é liso e é ereto e a árvore pode chegar a 10 metros de altura. A madeira, apesar de não ser uma madeira nobre, pode ser usada na construção civil, para estacas, tá? Olha aqui, pessoal. Então, ela, no interior dela, ela dá umas sementes ovaladas, ovodes, aqui, que são enegrecidas e são bem palatáveis. Os pássaros comem, olha lá. Tá vendo aqui? Ela tem essas sementinhas. Logo, logo, os passarinhos vêm aqui e comem e não fica nada. Tá vendo aqui como é que ela é? Então, tá aí. Outra característica, eu não encontrei nos livros, né? A folha dela, o hiplastro da folha, ela tem um cheiro muito marcante, um cheiro bem gostoso. É um cheiro, parece um desinfetante, sabe? É um cheiro bem gostoso, tá? Então, eu acredito que o sumo dessa folha, alguma coisa, se trabalhar isso aqui, dá para fazer um desinfetante, algo para colocar no banheiro, porque tem um cheiro bem, um cheiro marcante, um cheiro característico e bem agradável. Tá? É um cheiro bem característico. É... Aqui é uma árvore jovem, uma árvore bem pequenininha. Tá aqui. Ah, tem aqui até uma uva brava, ó. Uma parreira brava. Tá vendo? Essa aqui é a... É a cisus... Cisus cisiodes, que é aquela uvia que dá a florezinha vermelhinha. Tá? Então, tá aqui, pessoal. Pindaíba, Imbiriba, Imbireira. É a xilópia brasilienses. Meus amigos, se você gostou dessa curiosidade, nós estamos aqui no estado de Goiás. Aqui também tem a xilópia brasilienses. Tá aí, pessoal? Uma curiosidade bem legal. A finalidade do YouTube, eu acredito que seja esse. É um elo de comunicação comigo, com o pessoal de outros estados, com outros colegas do YouTube, que nem o Marcelo Pefinger, que nem o... Esses outros canais, né? Plantas do Cerrado, vários outros canais que existem aí, que a gente acompanha, né? Que a gente faz questão de seguir ervas medicinais, né? Então, vários, vários canais ervas medicinais do Brasil. Olha aqui. Então, tá aqui a xilópia brasilienses. Tá aí, meus amigos? Se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, se inscreva, dá aquele joinha. Muito obrigado, pessoal. Nós estamos próximo à Goiânia, 50 quilômetros de Goiânia. Estamos no mês de fevereiro, para registro. A floração dessa planta aqui, ela ocorre no finalzinho do ano, novembro, dezembro, em uma flor branca. Ok, pessoal? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Gostou do vídeo? Faz a inscrição, me acompanha aí, para a gente desvendar esses segredos do Cerrado, para a gente conhecer essas plantas do Cerrado. Valeu, gente? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, com um novo vídeo, com uma nova curiosidade.